Última rodada de classificação do Grupo C Sub-17, River e São Paulo, a busca da semifinal. O River só a vitória interessa, ao São Paulo um simples empate. E logo aos dois minutos, o River com o uniforme branco até que balança a rede do São Paulo, com Mateus, mas o árbitro vê irregularidade no lance. O River é soberano, joga e pressiona o São Paulo, o zagueiro quase faz contra, de cabeça, a bola sobe e vai para escanteio. São Paulo se defende como pode, mesmo com pressão do Galo Carijora, o placar não sai em 0x0 neste primeiro tempo. Agora vamos para a etapa complementar, o jogo é no estádio Albertão. Olha, o São Paulo joga com o regulamento na mão, bem na retranca. O River ainda perde a oportunidade com o Danilo, a bola vai para fora. Na jogada seguinte, de cabeça, olha lá, chulape. River 1x0, Felipe de cabeça, bem colocado, corre para a galera. Aos 14 minutos do segundo tempo, o River à frente do placar. O River não precisa disso, uma jogada forçada, Juan vai expulso e deixa o Galo com 10 jogadores. O River confiante na vitória, olha o ataque, tricolou, sofre pênalti. Chance para ampliar o jogo, Galo Carijó. Olha o Matheus, correu para a bola, chulape. Agora 2x0 para o River, ele corre para a galera, ele acena para a galera. 2x0 para o time tricolor. Chico Júnior, jogador do São Paulo com estilo de falta, olha o goleiro Inácio do time tricolor. O São Paulo novamente, bola na área, bate na zaga, vai para esse canteio. Essa pagou o ingresso, Chico Júnior, pancada. De falta a bola, bate no travessão, bate no goleiro e vai para esse canteio. Olha o São Paulo encostando aí no placar. O River fecha a goleada, 3x0. Ele de novo, o Matheus com estilo, passou. Olha a classificação do time tricolor. Ele sai para a galera, para a galera, chulape. Matheus, Matheus, Matheus. Ajudando a classificar o River, 3x0. Com o resultado, o River passa para a semifinal. O São Paulo fica na estrada, está eliminado da competição. Veja aí a euforia no vestiário, a alegria dos jogadores tricolor. E agora quem fez gol e também é o chefe da comissão técnica. Eu vou embora, fim de papo. E agora quem fez gol e também é o que fez gol e também é o que fez gol e também é o que fez gol. E agora quem fez gol e também é o que fez gol e também é o que fez gol.